No tag de volta aí galera, vamos falar sobre os clubes mais valiosos do mundo e também os brasileiros aí, os clubes brasileiros mais valiosos do mundo, beleza? Vamos, cara, o que que eu vou usar, eu não né, o que que usaram como critério? São duas pesquisas aí né, são dois sites, o primeiro deles usa o critério de valor de elenco, atual, e o outro é valor de elenco, o valor em questão de patrimônio, como estádio, e também o valor da marca, é o contexto todo, então a gente vai falar sobre tudo isso logo mais, beleza? Beleza? Galera, antes, lembrando a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, e vocês podem estar tendo todas as notícias, acompanhar todas as tabelas de qualquer campeonato do mundo de futebol, direto até o celular, isso mesmo cara, pega teu celular aí e baixa, o link tá na descrição e vocês conseguem assistir inclusive jogos da Bundesliga, que é a Liga Alemã e da Ligue 1 agora, que é a Liga Francesa com o Neymar e companhia, mano. Chuchu, beleza? Então, baixa aí, o link tá na descrição, tanto pra Android como pra iOS. Então galera, vamos falar sobre os clubes mais valiosos do mundo, então a Forbes México divulgou aí a lista das 50 equipes de futebol mais valiosas da América e o Brasil aparece representado por 11 times, isso mesmo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos com 13 clubes e a presença de tantas equipes mostra a força e crescimento da Major League Soccer, que é a Liga Norte-Americana. Então esse primeiro é apenas falando, englobando aí, questão de valores de marca, da marca, do time, valor de patrimônio, do estádio e também o elenco atual. Isso é da América, depois a gente vai ver então os clubes mais valiosos em questão de elencos, só elencos do mundo. Então vamos começar com esse. Então segundo a Forbes, em primeiro colocado aí, o Atlanta United, isso mesmo, o Atlanta United, ele aí vale 1,4 bilhão de dólares. Em segundo veio o Corinthians, sendo aí avaliado em 582 milhões de dólares e sendo aí o mais valioso aí do time brasileiro na América. Depois de terceiro veio o Palmeiras, avaliado em 525 milhões de dólares. Eu vou passar a lista aí para vocês verem, mas vamos chegar nos brasileiros, que é o que mais nos importa, né? Então em nono ali vem o River Plate, 270 milhões de dólares e abaixo dele, em décimo, vem o Grêmio, que é o terceiro clube mais valioso. Isso mesmo, acima de Santos, São Paulo, Flamengo e qualquer outro aí que não seja Palmeiras e Corinthians. Então o Grêmio é o que tem mais valor por marca, estádio e também o elenco atual. Logo mais abaixo, temos aí o Internacional, em décimo terceiro, avaliado em 214 milhões de dólares. Mais abaixo, o Flamengo, em décimo sétimo, avaliado em 190 milhões de dólares, por não ter estádio, acredito eu, né? Mas muita gente contestou isso, porque, cara, como é que a marca do Flamengo vale só isso, entendeu? A marca e o elenco de jogadores, mesmo não tendo um estádio próprio. É estranho, né? Mas foi avaliado. A Forbes aí, que é uma que atua diretamente, cara, totalmente em economia, na bolsa de valores, então eles manjam da parada, né? São especialistas e estão falando sobre isso e falaram sobre esses valores aí de cada time. Depois, o próximo brasileiro é o São Paulo, em 21º, avaliado em 147 milhões de dólares. Logo abaixo, veio o Atlético Paranaense, em 22º, avaliado em 130 milhões de dólares. Mais abaixo, o Santos, em 32º, avaliado em 89 milhões de dólares. Mais abaixo, ali, veio o Atlético Mineiro, avaliado em 81 milhões de dólares. Depois, o próximo brasileiro é o Fluminense, e aí acabou os brasileiros, cara. O último brasileiro aí do top 50 é o Fluminense, avaliado em 64 milhões de dólares. E depois, no top 100 do mundo, em questão de elenco, cara, isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é uma loucura. Os do mundo, eu vou até colocar aqui para dar uma olhada, do mundo top 100. Tem pouquíssimos brasileiros. Em primeiríssimo lugar, tá? É o Liverpool do mundo, avaliado em 1,8 bilhões. É isso? 1,8 bilhões de euros. Isso mesmo, 1,08 bilhões de euros. Aí, o primeiro brasileiro da lista é o Flamengo, em questão de elenco, avaliado em 123, na verdade, vírgula 55 milhões de euros. Depois, o próximo brasileiro, que entra nessa lista, é o Palmeiras, avaliado em 99,50 milhões de euros. Que daí já está em 95º, mais valioso. E o Grêmio baixou um pouco, mas o próximo seria aí o Grêmio. Os três mais valiosos são o Flamengo, Palmeiras e Grêmio, em questão de elenco. Beleza? Galera, então são esses aí, os mais valiosos. Se vocês concordam, não discordam, comentem o que vocês acham sobre essa lista. Ah, lembrando que sobre a questão de elenco, ali é do Transfer Marketing, o maior site aí de transferências, de questão de valores de time, de jogadores e tudo mais. Então, é dessa fonte que eu peguei. E a questão de valores do clube, patrimônio, conjunto com elenco, estádio e marca, é da Forbes. Então, eu vou deixar os links abaixo aqui, para quem quiser dar uma olhada completa. Beleza? Galera, em breve, vai estar saindo o sorteio da camisa nova do Grêmio e também da mini taça da Libertadores. Então, vai lá, me segue no Instagram, MarlonNTG. Para vocês ficarem por dentro de tudo, o link também vai estar na descrição. E se inscreve no canal, se vocês não conheciam ainda. Fechou? Um forte abraço, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Fui.